Olá, boa noite pra você, está no ar o Boletim Tempo. A família que ficou refém de 12 criminosos armados na estrada M-010 deixou de morar no local e quer vender o imóvel. Eles ainda estão traumatizados. Hoje foi a primeira vez depois do assalto que a família teve coragem de voltar ao sítio. Dentro da casa, o cenário era de destruição. É terrível, eu não consigo mais nem ficar dentro da minha própria casa, porque eu chego aqui, eu estou me sentindo assim, que eu estou em um lugar estranho, que eu estou me sentindo uma verdadeira prisioneira deles, porque eu tenho que entrar aqui e ficar trancada até com medo mesmo de eles voltarem. O assalto foi na noite do último domingo neste sítio, em um ramal no quilômetro 32 da M-010. Seis pessoas de uma mesma família foram feitas reféns pelos criminosos. Quando eu olhei pela porta, eu vi a ponta da arma e o dedo do bandido. Eu tentei retornar, mas o outro me aparou por trás com uma arma na cabeça, dizendo para mim não falar nada, para mim não fazer escândalo. Já foram tirando até bombom do meu bolso, me colocando de cara para a parede, eu e minha namorada. As vítimas, entre elas quatro mulheres, foram amarradas e agredidas pelos suspeitos que estavam com armas de grosso calibre. O cachorro da família foi morto durante a ação dos assaltantes. As vítimas passaram mais de quatro horas sendo torturadas pelos criminosos. A ação contou com a participação de doze bandidos. Sete entraram na residência e renderam a família. Outros cinco chegaram depois e tiveram o trabalho de levar todos os pertences das vítimas. Então todo o tempo ele falava que ele queria o dinheiro, que ele queria o dinheiro. E disseram que se eu não abrisse a boca, eles iam pelo meu patrão. Eu vou por ele, eu vou por ele. Então assim, até mesmo eu temo pela vida dele mesmo, entendeu? Como eles falaram que eles vão voltar por ele. E eu estou temendo pela vida dele mesmo, porque eu vou me embora daqui. Os bandidos levaram dinheiro, dois carros, joias, eletroeletrônicos e objetos pessoais das vítimas. O prejuízo estimado é de 200 mil reais. Mas além da perda material, ficou o trauma. O sítio, que há uma semana era lugar de descanso, hoje é pesadelo e foi colocado à venda. Eu quero só pedir a atenção das autoridades aqui para nós, porque o povo aqui está a merced desses bandidos mesmo. É como se eles estivessem tomando conta da nossa comunidade. Então as famílias aqui já não se sentem mais protegidas. A família acredita que o assalto foi arquitetado, porque os homens entraram pelos fundos da casa e desinstalaram o sistema de câmeras e levaram o HD. O caso foi registrado no 26º DIP e na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Quase uma semana depois, as vítimas cobram uma resposta na identificação e prisão dos assaltantes. Aqui dentro dessa comunidade, o povo está a mercer. Toda semana tem assalto, todo dia tem assalto e ninguém faz nada. E a polícia está omissa. Um adolescente de 17 anos foi morto com pelo menos três tiros depois de tentar assaltar um policial. Foi na noite desta sexta-feira na zona norte da capital. O caso aconteceu na rua 51, no Nova Cidade. Moradores aqui da área não souberam informar o que aconteceu, mas segundo informações repassadas pela perícia criminal, o adolescente teria tentado assaltar um policial à paisana e foi morto com três tiros aqui nesta rua. A vítima foi identificada como Eliton Amorim, de 17 anos. O caso foi registrado na especializada em homicídios e sequestros. Uma mulher foi morta durante um assalto no São José 1, Zona Leste. Segundo o marido da vítima, ela reagiu e acabou atingida com um tiro no abdômen. A Audicinéia Gonçalves Cardoso, de 33 anos, voltava da escola quando foi surpreendida por dois homens e uma mulher em um carro preto. A Audicinéia desceu do ônibus nesta parada e foi caminhando para casa quando foi abordada pelos criminosos. Um deles tentou puxar a bolsa dela e, segundo as testemunhas, ela teria reagido quando foi atingida pelos bandidos. Ela desceu e foi caminhando para dentro do São José. Quando chegou do colégio, perto de uma igreja lá, ela ligou para o esposo dela dizendo que ela ia chegando. Diz, a janta está pronto, tu te espera para ir de jantar. Com dois minutos já ligaram para ela, para ele, que ela já estava no chão caída com um tiro. Tinha um tiro assaltado dela e deram um tiro nela. A vítima foi atingida no abdômen e ainda foi levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu e morreu. Ela só, tipo assim, como ela tinha levado o tiro, ou seja, o consciente dela estava muito devagar. Aí o que acontece? Ela só perguntou, amor, você está aí? Eu falei, estou do seu lado, não vou sair daqui, não se preocupe. Aí ela perguntou pelo filho dela, cadê o Dandiene? Eu falei, está na casa da minha mãe, não se preocupe. E cadê os outros dois? Aí eu percebi que ela já estava perdendo a consciência. Aí eu digo, está na casa da sua mãe, está tudo tranquilo. Aí levamos para o João Lúcio, fizeram o procedimento lá todinho, mas levaram direto ela para a sala de cirurgia. Aí a moça que estava me atendendo lá, esqueço o nome agora, ela me falou, olha, o estado da sua esposa é grave, mas estão tentando contornar a situação para reanimá-la. Meia hora depois, uma hora depois, ela volta de novo e diz que o estado dela era gravíssimo. Os bandidos fugiram e levaram os pertences de Aldicinea. A polícia vai investigar o caso. E nesse sábado, um mutirão de atendimentos foi oferecido a moradores da Zona Norte. A atividade faz parte de um programa do governo do estado. As ações foram realizadas no Centro de Convivência da Família, na Cidade Nova. Atendimentos médicos, retiradas de documentos, orientação jurídica e lazer, estavam dentro da programação. Todas as zonas devem ser beneficiadas. A população estava carente dessas ações, dessas atividades. Então, a intenção é, todos os finais de semana, nós faremos, dentro de estruturas do governo, ações como essa, ações de cidadania integrada. Os atendimentos para a retirada de documentos, fila. Dona Maria chegou cedo. Ela veio tirar a carteira de trabalho. O agendamento está difícil, a gente se locomover. E como o meu é muita criança, são três crianças, ficou melhor, essa ação vai nos ajudar muito. Só durante a manhã, 300 carteiras de trabalhos e de artesãos foram expedidas. Hoje nós atendemos mais ou menos 300 pessoas, no geral, carteira de trabalho e carteira do artesão. E espera até o final do dia que cerca de 500 pessoas sejam atendidas. Vários órgãos estaduais participaram. O Corpo de Bombeiros também realizou palestras ao longo do dia. O Corpo de Bombeiros está aqui com palestras para evitar acidentes domésticos, primeiros socorros e mostrar um pouco do nosso dia a dia com nossas atividades. O mutirão de atendimentos do programa Todos pela Vida é uma das iniciativas do governo no combate à violência. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que vivem nas ruas de Manaus. Quem são elas? Por que estão nessa situação? E o que os governos fazem para devolver a dignidade a essas pessoas? Nas calçadas e nos bancos das praças, eles se abrigam. Os papelões servem como cobertores. Assim, vivem em Manaus cerca de mil pessoas que estão em situação de rua. A maioria homens com idades entre 25 e 40 anos, em média. A maioria das pessoas em situação de rua é vítima do álcool e das drogas. Muitos deles também vêm morar nas calçadas depois de passarem por conflitos familiares. Há três anos, Francisco veio do Ceará para Manaus em busca de melhores condições de vida. Não conseguiu trabalho, viveu o drama das drogas e acabou nas ruas. Cheguei aqui, ainda morei normalmente, né? Trabalhava e devido a me envolver em drogas, essas coisas todas, fui desempregado, saí do emprego. Aí fui morar na rua. Eu e minha esposa ficamos na rua e até hoje nós estamos por enquanto, né? Este sociólogo diz que as desigualdades e a crise no Brasil contribuem para este tipo de situação. Para ele, a população pode cobrar mais ações dos governos e também agir. Eu quero te ajudar. Faz isso aqui para mim que eu consigo te ajudar de alguma forma para pelo menos amenizar o teu problema. Não, eu me compadeço. Pô, o cara está ali, está jogado e tal, mas eu vou seguir minha vida porque o que importa é eu cuidar de mim. Então essa é a diferença na nossa formação identitária, que talvez seja um dos aspectos, não o único, mas um dos aspectos que contribuam para essa reprodução da desigualdade. Equipes de assistentes sociais da CEMASD fazem um trabalho de resgate dessas pessoas nas ruas. Elas são levadas ao Centro Pop, no bairro Petrópolis, que beneficia mais de 200 pessoas. Elas recebem café da manhã e almoço, além de higienização e atendimento psicossocial. Alguns são inseridos no mercado de trabalho por meio do programa Passaporte. São bolsas que auxiliam as pessoas em situação de rua por seis meses. E o prazo pode ser renovado por mais um semestre. E nesse período, a secretaria busca caminhos para que eles trilhem a questão do emprego natural e da sua conquista de cidadania e direitos. Foi por meio do programa Passaporte que Janderson, de 41 anos, conseguiu mudar de vida. Ele trabalha no Centro Pop e ganha 70% de um salário mínimo, cerca de R$ 686,00 por mês. A ajuda eles dão, eles caminham a gente, eles tratam a gente tudo bem aqui. Mas só que a ajuda mesmo vem da força de Deus. A força de vontade tem que vir de nós mesmos, sabe? Janderson chegou a morar por 10 anos nas ruas. O motivo foi a droga, a cocaína e a perda da minha mãe. Quem está em situação de rua pode se cadastrar no Centro Pop, que fica no bairro Petrópolis. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Boa noite para você e até a próxima. Boa noite para você e até a próxima.